Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem Se todo o universo Unir, só a igreja, vai! Pode ser mais forte É para o rei dos reis Vai, só vocês Decidi Só um marcar, Senhor Para o mundo ouvir Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem Se todo o universo Será? Será que você trocaria? Eu trocaria tudo pela vida Que esse homem maravilhoso me deu Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem Se todo o universo O se vê Trocaria por Cristo Só pela vida Que Ele me deu Vai, vocês! Ouve! Você está vivo Você tem vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come nisso Vai, vocês! Oh, 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 oh Vai, vocês! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem Que todo o reço fosse meu Trocaria por esse homem O Galileu, o Galileu Ele está aqui, Ele está aqui agora E os sonhos morrem Que todo o reço fosse meu 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 Deus Deus Você, deixe de ir por Jesus Gaspar Só batalha e o coral mais lindo do mundo Vai Se todo o reço fosse meu Se todo o reço fosse meu Eu, deixe de ir por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem E os sonhos morrem Se todo o reço fosse meu E os sonhos morrem E os sonhos morrem E os sonhos morrem Oh 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 Quem é livre? Quem é livre em Jesus? Quem é livre?